Tá chuva, né? Vamos pegar manjericão pra fazer um pesto? Ah, vou fingir que fui eu que peguei, mas ele já tinha pego. Hum, o que que é isso? É um golfinho. É um golfinho? Vamos fazer um pesto de manjericão vegano. Peixe. Peixe. Peixe de manjericão. Vamos tirar todas as folhinhas, tá? Pequena. Tira. Ah, põe aí. Tirou bastante o folhinho? Não. Hã? Obrigada. Pronto, acho que tá bom de manjericão já, né? Peraí, 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 amor. Peraí, peraí, deixa eu ajudar? Isso, mostra o manjericão. Muito bem, olha que lindo o manjericão. Olha, papai, olha aqui. Olha o molho. Agora é o alho, tá bom? Ó. Vou descascar ele, tá? Vou tirar aqui. A gente vai precisar de uns 2, 3 dentes de água. Uma dica importante é tirar o miolo do alho, porque o miolo é o que dá peido e o que dá barro. Eu, por exemplo, tenho um sério problema que quando eu como alho, eu peido o alho puro. Parece que nem passa pela digestão. Do jeito que entra, ele sai. Mãe, tá filmando. Tá filmando, né, Kai? Ó, agora a gente vai colocar tudo aqui dentro, tá? Mãe. Oi. Vamos colocar tudo? Você falou, mãe. Eu falei. Você falou? Foi. Agora a gente vai colocar o azeite, tá bom? Não. Vai. Isso. Por aí. Aí vocês podem colocar azeite até quase cobrir as nozes, tá? Prontinho. Isso, prontinho. Vamos com esse? Agora vamos com esse. Agora coloca os alhos. Pode fazer com aquele carvão, calma, um pouquinho. Vamos completar com manjericão. Põe, neste momento, se você não for vegano, você pode colocar queijo ralado. Mas se você quiser fazer sem nada de lácteos, como é o nosso caso aqui, ó. Só nozes, azeite, alho, manjericão e sal. Agora completamos de manjericão e vamos colocar um pouquinho de sal. Se você colocar tudo isso de sal, a gente vai morrer de pressão alta. Solta aí. Vem, Kai, vamos bater? Não. Que legal. Vamos bater? Não. Vamos apertar o botão? Não. Vai, então. Não. Um, dois, três e... Acho que tá bom, hein? Vamos ver. Tá. Hum, deixa eu ver se tá bom. Acho que eu coloquei muito alho. Nossa, ficou ardido. Vem aqui, pai, o que você acha? Fá ardido. Muito alho? Muito alho. Então a gente vai aumentar a receita. Então quando vocês forem fazer em casa, ao invés de três dentes de alho, vocês usem um dente de alho e vai dar certo. Agora a gente vai colocar mais azeite, então. E mais manjericão. E mais nozes. Ó, a primeira camada. Foi o primeiro que a gente fez e ficou muito ardido. Então a gente tá colocando mais azeite e mais nozes. Não tá bom de nozes já. Obrigada. Vamos pôr um pouquinho mais de manjericão também. Não vou mais. Isso. Tá ótimo. Um, dois, três e... Vamos ver agora se ficou bom. Agora ficou bom. Olha como é que ficou nesse texto. Certo. Isso. Isso. Legal. Eu como. Ó. Pode? Pode jogar mais esse aí? Cara de pau. Então é isso. Mais uma receita que deu errado e depois deu certo. Porque a vida é assim. Se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo. E até a segunda que vem. É, meu amigo. Não quer feijão? Hum. Nossa, que delícia. Tenho já. aplicou muito, né?